No meio da noite Me vem a lembrança E toda saudade Vai rememorar Teu jeito brejeiro Teu meigo olhar Buscando um sorriso De todo lugar E toda saudade Me faz delirar São gotas de prata E soltas pelo ar Crianças nascendo Luzes acendendo No seu corpo moreno Eu aterrizar No meio da noite Me vem a lembrança E toda saudade Vai rememorar Teu jeito brejeiro Teu meigo olhar Buscando um sorriso De todo lugar E toda saudade Me faz delirar São gotas de prata Solta o seu ar Crianças nascendo Luzes acendendo No seu corpo moreno Eu aterrizar No meio da noite Me vem a lembrança E toda saudade E toda saudade Vai rememorar Teu jeito brejeiro Teu meigo olhar Buscando um sorriso De todo lugar E toda saudade Me faz delirar São gotas de prata E soltas pelo ar Crianças nascendo Luzes acendendo No seu corpo moreno Eu aterrizar Luzes acendendo Luzes acendendo Luzes acendendo A CIDADE NO BRASIL